Rapidinho aqui pra você aqui ó, ó, o programa mais quente da televisão paraibana está de volta. É neste sábado 12h30, tem tambaú de verão com muita música, tem dicas, tem dicas imperdíveis, tem tudo que você precisa pra curtir o verão, é o tambaú de verão. Eu amo estar no estúdio gravando, mas quando chega o verão, não tem coisa melhor que estar na praia, praticando esporte, tomar aquela água de coco sem esquecer de se cuidar, é claro. Sábado, meio, dia e meia, estreia o tambaú de verão. Tambaú de verão é sábado e eu fiquei sabendo que Fernandinha reuniu um time de peso pra esse primeiro episódio, tá? Vou falar alguns nomes pra você aqui, por exemplo, na música vai ter a Priscila Sena, vai ter a Rafaela Santos da banda favorita, vai ter diversão, a diversão vai ficar também por conta, né, deles, os influenciadores Lucas Luqueta, o Misael, o Índio e muitos outros, vai ser imperdível, é sábado 12h30, o programa mais quente do verão é na TV tambaú! Ó, deixa eu ir com o Flavinho, Flavinho Fernandes com a gente aqui, ó, é o Informação de um Adolescente.